O ministro dos esportes visitou hoje as obras do Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Aldo Rebelo também comentou sobre o caso da Petrobras. Há dois anos dos Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016, 40% das obras do Centro de Treinamento já foram concluídas. Atletas do Brasil e da América Latina terão um espaço próprio para treinar, que reúne 14 esportes em 15 modalidades paralímpicas. A melhor notícia dos últimos centros do esporte paralímpico é esse centro, multimodalidades, vai ter um impacto muito grande na preparação das nossas seleções. O terreno, que foi cedido pelo Estado, abrigava a antiga Fundação Casa. O custo total das obras é de R$ 264,7 milhões, divididos entre o governo federal, R$ 145 milhões, e o governo estadual, R$ 119,7 milhões. Para o maior medalhista do Brasil em Jogos Paralímpicos, o complexo esportivo é um sonho realizado. Por tudo que o esporte paralímpico vem conquistando, não só na natação, mas em todas as modalidades, a gente olhar isso é algo que a gente batalhou e vem batalhando há anos. A campeã mundial em salto à distância, em Lyon, na França, está se preparando para o Rio 2016 e se mudou de Goiânia para São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, em busca de uma preparação melhor. Vai ser um avanço muito grande para o paralímpico, porque vamos ter um centro só para nós, né? E é uma estrutura de primeiro mundo. O centro de treinamento é um dos mais completos do mundo. Segundo o ministro Aldo Rebelo, a obra está adiantada e deve ser entregue em abril do ano que vem, antes do prazo marcado. É um centro de treinamento para o Brasil, também de competições internacionais. O ministro também comentou o suposto vínculo de parlamentares e ministros do governo Dilma com a operação Lava Jato da Polícia Federal. O próprio governo tem interesse em que as denúncias sejam informadas para que o governo, naquilo que lhe cabe, possa adotar as providências que julgue necessárias.